Nós estamos de volta ao vivo pelo portal cartão de visitas do R7, diretamente de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para a eleição da Miss Brasil Mundo 2019. E agora, um momento muito especial da competição, é o anúncio do nosso Top 5 com a tradicional prova de entrevistas. Essa prova, nos dias de hoje, a gente não busca só beleza. Nós buscamos uma beleza integral, uma mulher comunicativa, que saiba se expressar, dar uma opinião que seja carismática. Então, senhores jurados, acordem, porque este é um momento crucial da competição para ajudá-los na decisão final. E vocês, meninas, muito boa sorte, respirem, dedos cruzados, porque eu já tenho aqui a lista com as cinco finalistas. E à medida que cada candidata for chamada, eu estarei fazendo duas perguntas para cada candidata. Elas terão um minuto para cada pergunta. Então, não se cedam, porque nós temos um sininho para avisá-las que o tempo acabou. E a primeira classificada é a Miss Rio Grande do Sul. Miss Rio Grande do Sul, você é a primeira finalista de 2019. E tenho duas perguntas. Então, a primeira. Jéssica, o que inspirou uma mulher heterossexual levantar com tanto amor a bandeira LGBT? Boa noite a todos. Boa noite, Bento Gonçalves. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente por estar aqui, pisando novamente ao palco do CNB. Bom, levantar a bandeira da igualdade, do amor e do respeito não é fácil. Eu também enfrentei muito preconceito durante o meu projeto social. Como uma Miss poderia se engajar numa causa LGBT sendo hétero? As pessoas me perguntavam, Não, tu é bi, tu é gay. Não, eu não sou. Eu sou uma Miss que abraça a bandeira do amor, do respeito e da igualdade. E é por isso que eu voltei no concurso, para fazer a diferença e levantar e continuar levantando essa bandeira. Que é isso que eu acredito. Parabéns, Jéssica. E agora, temos a segunda pergunta. Soube que você estuda design de moda. Como seria ou será a sua marca de roupas? Que características terá? Bom, eu estou no terceiro semestre do curso de design de moda. E será uma marca muito autêntica. Eu sou uma pessoa que gosta de várias cores, que gosta de muitos estilos. E eu tenho um pensamento de que as cores fazem totalmente a diferença. E a cor amarela que eu escolhi na minha entrevista, do Miss Brasil, o amarelo significa esperança. E eu acho que é isso que eu quero levar para a minha marca. E futuramente, com certeza, eu vou marcar a marca Lírio Boutique. Muito obrigado, Miss Rio Grande do Sul. A primeira finalista de 2019. E a segunda finalista é a Miss Santa Catarina. Parabéns, Miss Santa Catarina. Elisama, você foi eleita no seu estado há mais de um ano. O que mudou na Elisama, coroada em Balneário Camboriú, para a Elisama de hoje? Boa noite a todos. Boa noite a minha amada Santa Catarina. Hoje eu sou uma nova mulher. Eu mudei como ser humano, mudei meu interior. Aprendi a amar e respeitar ainda mais as pessoas, respeitar as suas diferenças. E eu evoluí como pessoa de uma forma inexplicável. Eu tenho só a agradecer ao universo, as energias boas que todo mundo manda. E é o carinho que eu recebi de cada um, depois que eu fui coroada em Balneário Camboriú. Cada pessoa que passou no meu caminho, nessa história, tem um pedacinho muito especial no meu coração. Muito obrigada. Muito obrigado, Elisama. A segunda pergunta. Eu li que você é fã do Pequeno Príncipe. Você concorda com a frase Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Concordo 100%. Nós somos responsáveis por cada passo que nós damos na nossa vida. Ninguém vai fazer por você aquilo que somente você pode fazer. Obrigada. Muito obrigado, Miss Santa Catarina. E a terceira finalista é a Miss Fernando de Noronha. Parabéns, Miss Fernando de Noronha. Você é uma modelo que já morou na Índia. O que os brasileiros podem aprender de melhor da cultura hindu ou indiana em geral? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no Miss Brasil CNB. E morar na Índia não foi tão fácil assim. Porque lá a mulher é muito reprimida. E eu aprendi muito, eu amadureci muito. Mas foram momentos difíceis que eu tive que enfrentar. E acredito que o que de melhor a gente pode levar da Índia, o que de melhor as pessoas podem levar da Índia, é o amor e o acolhimento que eles têm com a gente. Muito obrigada. Então nós temos agora mais uma pergunta para você, Luli. O seu projeto social venceu o Beleza pelo Bem. O que este projeto representa para você? Qual é a importância dele na sua vida? O meu Beleza pelo Bem, eu comecei há dois anos atrás junto ao NAC, que é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. E eu sempre ajudei ele de uma forma geral. Eu sempre ajudava com ações sociais, ajudando na casa, que eles precisavam de alimentos. Mas, e sempre que eu ia lá, eu percebia que as crianças nunca queriam tirar foto, que elas se sentiam muito reprimidas com o momento que elas estavam passando. e eu queria mostrar para elas que elas eram lindas da forma que elas são. Então foi quando eu criei o Dia de Miss, para mostrar para elas como elas eram lindas e para elas se sentirem tão bem. Muito obrigado, Miss Fernando de Noronha. E a quarta, classificada, é a Miss Caminho dos Príncipes. Parabéns, Miss Caminho dos Príncipes. Há dois dias, nós vimos você dançar na prova de talentos. E eu sei que a dança é parte do seu projeto social. Como a dança pode ajudar as pessoas em geral? Muito obrigada pela pergunta. Boa noite. A dança sempre esteve muito envolvida na minha vida, desde pequenininha. Eu era uma criança muito tímida, mal falava com as pessoas. E foi a dança que me fez me desenvolver nessa questão. Foi com ela que eu aprendi a trabalhar e conviver melhor com as pessoas e perder toda essa timidez. A dança inclusiva no meu projeto social, ela é de grande valia. Porque eu trabalho com pessoas com deficiência física, que não têm limitação por conta de uma cadeira de rodas. Elas podem sim dançar, elas podem sim se movimentar. Porque a dança nada mais é do que movimentos. E eu amo a dança. Obrigada. E a segunda pergunta para você, Fernanda, é... Eu vi na sua ficha que você é estudante de Direito. Como você se vê profissionalmente em 10 anos? Uau! Eu espero ser uma profissional muito bem sucedida na área de Direito, que é a área que eu escolhi para a minha vida. Porque eu gosto e anseio muito por justiça. Então, se eu puder ajudar as pessoas dessa maneira, serei eternamente grata. E é assim que eu me vejo daqui a 10 anos. Muito obrigada. Muito obrigado e parabéns, Miss Caminho dos Príncipes. E a última vaga do top 5 vai para a Miss Espírito Santo. Eu perguntei para você como que a gente pronuncia o teu nome, então eu não quero errar. Fala para mim. Elis Miele. Elis, Elis. Elis, o que te inspirou ou deu coragem para cortar o cabelo e doá-lo para mulheres que enfrentam o câncer, inspirando tantas outras a fazê-lo? Então, o corte de cabelo, na verdade as mulheres que passam por esse processo do canto, infelizmente elas perdem o cabelo, que para nós é um ícone da beleza. Então, ver todas essas mulheres que passam por esse momento me fez inspirar a cortar o meu cabelo. Bom, não é toda a Miss que tem um cabelo curtinho, realmente fui um pouquinho criticada por isso também, mas eu não me importo, porque eu sei que os meus fios foram bem doados e eles estão muito bem na cabeça de uma mulher que está muito feliz com ele. Obrigada. Muito obrigado. E a segunda pergunta, Miss Espírito Santo. Vocês, na verdade todos nós, tivemos um momento muito especial com a palestra do Instituto Você. O que você tirou de melhor dessa experiência vivida aqui? O mundo CNB, eu sempre ouvi falar muito bem dele, porque realmente é uma família que acolhe, que abraça. E nesses dias de confinamento, eu realmente pude ver de pertinho como são. E aquele momento foi único. Todas as meninas que estiveram lá partilharam sentimentos incríveis. A energia que estava presente naquele lugar foi incrível. Foram abraços, foram choros, foram lágrimas. E tudo em um só propósito, que foi a nossa preparação aqui hoje. Para nos preparar e sabermos que cada uma de nós somos vitoriosos por chegarmos até aqui. Obrigada. Muito obrigado, Miss Espírito Santo. Senhoras e senhores, esse é o Top 5 do Miss Brasil Mundo 2019. E agora, para ajudar todos os nossos jurados nessa votação, eu chamo agora as cinco finalistas a desfilarem para um final look. E eu começo com a Miss Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Fernando de Noronha. Caminho dos Príncipes. Espírito Santo. Espírito Santo. É muita emoção realmente. E nós voltamos no próximo bloco com prêmios especiais. Continuem conosco. A gente volta já já.